Pessoal, uma notícia urgente pra vocês, isso a imprensa não tá noticiando, não tá dando a devida repercussão, mas uma das líderes do MTST, aquele movimento de Guilherme Boulos e filiada assessora do PSOL, acaba de ser presa e justamente em razão da sua atuação dentro do MTST, que de acordo com essa ação, que já sua condenação já até trânsito em julgado, não cabe mais nenhum recurso, ela vai pra cadeia e vai continuar na cadeia, me mostra, né, todo esse caso, lendo todo esse caso que eu vou explicitar aqui pra vocês, lembra muito daquilo que a gente descobriu e investigou durante a CPI do MST, em que eu descobri e nós mostramos pro Brasil que pra além dos crimes de invasão de propriedade privada, de agressão, né, de vandalismo contra os produtores rurais, os maiores crimes do MST na realidade não são cometidos nas suas invasões contra, né, gente que possui a sua propriedade rural, contra gente que tá lá na sua propriedade e se vê refém desses criminosos. Não, os crimes mais cruéis cometidos pelo MST são contra os seus próprios militantes, são contra os seus próprios integrantes que são utilizados não só como massa de manobra, mas também torturados, agredidos, muitas vezes com relatos de sequestro, com relatos de trabalho escravo, aí sim nós encontramos as violações mais graves aos direitos humanos dentro aqui do nosso país e com a chancela do governo federal e com setores importantes, da elite brasileira, tanto elite financeira como elite política e também da elite do nosso poder judiciário. Vamos falar sobre essa prisão dessa líder do MST, que até agora Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, tá absolutamente calado. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e vamos lembrar também que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo pra você contribuir com o nosso projeto, pra você me ajudar nessa guerra que eu tô tendo dentro do meu partido pra conseguir a nomeação e poder ser candidato à prefeitura de São Paulo e impedir essa invasão da extrema esquerda na nossa cidade, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu apoio, então vai lá, se cadastra no Muda São Paulo e me ajuda nessa empreitada aí que vai ser o maior desafio que já enfeitei na minha vida. Lembrando também que nós estamos com as matrículas da Academia Valete abertas pra você que quiser ter acesso ao maior e melhor curso de formação política do nosso país. Bom, vamos lá. Líder do MTST e assessora do PSOL é presa no Distrito Federal. Maria José Costa Almeida era indicada do deputado Fábio Félix e estava lotada na liderança do PSOL. A secretária parlamentar trabalhava com o deputado distrital Fábio Félix, do PSOL, e ela foi presa aí no dia 3 do 6, estava lotada aí nessa liderança, e a Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu o mandado de prisão que foi expedido pela vara de execuções penais referente a uma condenação por extorsão e ameaça registradas em 2013 e 2014. Primeiro ponto, veja quanto tempo demora a justiça brasileira pra colocar um criminoso atrás das grades. Primeiro, esse sujeito precisa ser encontrado, ser descoberto, o crime precisa ser descoberto pela polícia, e o autor do crime precisa ser descoberto pela polícia. Aí já está a primeira dificuldade, boa parte dos crimes no Brasil, nem sequer a gente tem uma conclusão de inquérito policial pra gente chegar a quem que foi o autor. Pra depois o sujeito ser condenado é outra dificuldade. Até essa sentença transitar em julgado, a gente está falando de ameaças e extorsões que foram registradas em 2013, e demorou 10 anos, mais de uma década, pra justiça colocar uma criminosa como essa atrás das grades. A sentença que condenou Maria José a pena de 4 anos, 9 meses e 6 dias já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Após a prisão, ela foi exonerada. E por que ela foi presa? E aqui vai, né, a semelhança do modus operandi do MTST com o modus operandi do MST. Liderança dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, Maria José foi condenada por exigir 50 reais de beneficiários de programa social do governo do Distrito Federal. Veja só, uma pessoa, uma liderança do MTST, extorquindo uma pessoa miserável, uma pessoa pobre, a dar 50 reais de um benefício de uma bolsa que ela estava recebendo justamente por estar em situação de vulnerabilidade. Veja a crueldade dessa gente em relação aos mais pobres, são aqueles que justamente mais colocam os mais pobres nos seus discursos, mas na prática, na conduta deles, estão fazendo esse tipo de coisa. Estorquindo gente pobre, que não tem onde morar, né, e tirando 50 reais por mês dessas pessoas. Veja só, a denúncia que foi feita contra ela, fala ainda de uma ameaça a uma moradora de Planaltina, que se opôs à gestão dela como líder do movimento. A gente viu isso tantas e tantas vezes, em tantos depoimentos, né, na CPI do MST. Ex-integrantes do MST falando, quando eu questionei a liderança, quando eu fui tentar, achando que fosse um movimento democrático, quando eu fui tentar disputar a liderança, me agrediram, me ameaçaram, me torturaram, sequestraram meu filho. Enfim, esse tipo de depoimento que a gente teve na CPI do MST, e agora a gente está vendo exatamente esse mesmo tipo de prática no MTST. Então vamos lá. A denúncia cita a ameaça a uma moradora de Planaltina, que se opôs à gestão dela como líder do MTST. De acordo com a acusação, Maria José se reuniu com familiares para expulsar a mulher, munidos de facas, peixeiras, pedras e paus. Maria José ainda foi condenada por ameaçar outras três pessoas para forçá-las a sair do acampamento localizado em Planaltina. Então, esse ponto coloca com muita clareza de que você questiona uma liderança do movimento e você é ameaçado com facas, paus e pedras. Eu mesmo já passei por a experiência do MTST quando nós acampamos aqui em frente ao Congresso Nacional para pressionar a Câmara dos Deputados a acolher a denúncia contra a Dilma. O líder do PT na época, Sibá Machado, que aliás o gabinete dele perdeu a eleição e logo depois do impeachment eu venci a eleição e fiquei com o gabinete dele, nos ameaçou no plenário da Câmara dos Deputados dizendo que ia pro pau com a gente. No outro dia, estava o MTST fazendo o papel de milícia do PT agredindo a gente, batendo em mulher, batendo em criança, com paus, pedras, jogando rojão em cima de mulheres. Então, é esse o modus operando dessa gente. E aí, até agora, nenhum pronunciamento do PSOL, nenhum pronunciamento do MTST. O MTST é bom e é rápido na hora de querer tirar sarro dos cristãos na Páscoa. Quem não se lembra, na postagem em tom de galhofa do MTST, tirando sarro da fé cristã, utilizando a imagem de Jesus Cristo. Agora, na hora de condenar os seus próprios líderes, condenados pela justiça, por ameaça, por extorsão de pessoas mais pobres, por expulsar essas pessoas que eles utilizaram como massa de manobra dos seus acampamentos por não obedecer as suas ordens criminosas e ditatoriais, porque o que existe nessas invasões, nesses acampamentos, é a lei do mais forte. É um Estado paralelo. São eles que ditam as regras, eles que ditam as normas, não deixam a polícia entrar. Todos os conflitos têm que ser resolvidos por eles. Eles são o Estado dentro dessas invasões e exercem esse poder absolutamente autoritário, inclusive oprimindo essas pessoas que eles fazem de massa de manobra. Então, eu quero pedir a sua ajuda pra gente dar esse vídeo a maior repercussão possível e exigir uma resposta de Guilherme Boulos. Não quer ser prefeito da maior cidade da América Latina? Dentro do seu próprio movimento, tem gente ameaçando e extorquindo pessoas mais pobres, pessoas que não têm onde morar, pessoas que precisam do Bolsa Família pra sobreviver. E ele não vai dar um pil em relação ao que tá acontecendo dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio movimento da MTST. Esse sujeito que lidera essa organização, que é ser prefeito da cidade de São Paulo, vamos ajudar a repercutir pra exigir que ele nos dê uma resposta. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL